Eu comecei a bombar O canal começou a crescer E ganhar visibilidade com o meu PC jogando Ah, eu lembro dessa porra Pode crer, cara A Rabuno te pede até hoje pra tu fazer mais Mas é águas passadas, mano Só de ouvir a voz daquele Daquele loquendo, né Que é o sintetizador de voz, já dá um nervoso Pior que acho que esses foram os vídeos Essa porra foi usada até em filme pornô, mano Filme pornô não, vídeo pornô Como é que eu sei disso? Um amigo me convolou, né, mano É um amigo É tipo um bagulho É tipo um bagulho assim Era a voz do PC no vídeo, assim Há uns vídeos de Ah, mansão, assim Mulher gostosa, não sei o que lá, não sei o que lá Aí era o vídeo do meu PC, assim Você quer saber como fazer isso Você quer ser um homem de respeito Blá, blá, blá Tipo, a voz do PC Sabe, deu aquela Nossa, mano Nossa, mano É o que eu sinto quando alguém fala pra mim Que eu tenho que fazer vídeo de jogo, cara Sabia? Mó merda isso Infelizmente Aí Aí tu Porra, não quero mais fazer essa porra Nunca mais É, não, é Mas, mano, o último vídeo foi Tu fez quantos vídeos desse? 2015, velho 2014 Nem lembro, velho Ah, nego não quer saber Nego só quer outro e acabou, pô Ah, é que mexe muito com a nostalgia, né, mano Mas o povo sabe que é um bagulho mais passado, assim Tu fez quantos desses? Deve ter feito uns sete ou oito, mano O pessoal vai saber aí É, eu acho que eu assisti todos, mano Gostava bastante dessa série sua Ah, era bem legal, mano Eu, eu, o primeiro vídeo que eu fiz isso aí Foi meu PC jogando MW2 Mano, eu cascava o bico editando vídeo, mano Eu rachava, mano, eu ria sozinho editando vídeo Porque era muito engraçado mesmo, tá ligado Que era uma coisa nova na época, né Tipo, o pessoal usava essa porra no MSN, tá ligado Criava umas mensagenzinhas Ah, e é muito engraçado, tá ligado Um cara com voz sintetizada falando, mano Até hoje eu dou risada dos bagulhos na mainstream, sabe Eu uso um português na mainstream É, o cara é de Portugal, né Ah, eu uso um português Errado essa frase em outros contextos Mas a voz sintetizada é engraçada Porque eu passei a usar o cara de Portugal Porque o brasileiro ou a brasileira Fala tudo enrolado, mano E aí E aí E aí E aí E aí